Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Fácil Você Mesmo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa lanterna decorativa que fica incrível para decorar a casa. Então, nesse vídeo você vai ver como fazer essa lanterna e o que você precisa. Para fazer essa lanterna, nós vamos precisar de um copo vazio de vidro como esse daqui. Eu vou usar esse aqui, vou decorar ele. Também vamos usar uma vela pequena. Agora, precisamos de papéis transparentes, eu tenho ele aqui em várias cores diferentes. Então, aqui eu tenho rosa, verde, amarelo, laranja. E além dos papéis, também vamos usar cola branca. E eu sei que a cola é branca e ela vai ficar branca enquanto a gente começar a fazer, mas no final ela vai ficar transparente, então vai ficar bem legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cobrir a jarra com cola. E então, nós vamos pegar os pedaços de papel e vamos colar um por um, passando a cola por cima. Essa lanterna é super fácil de fazer, então isso é tudo que a gente precisa fazer. Passar a cola no copo, colar o papel e passar a cola por cima do papel. Eu vou continuar fazendo isso até cobrir o copo todo. Passar a cola no copo, colar o papel e passar a cola por cima do papel. Passar a cola no copo, colar o papel e passar a cola no copo. E aqui está a nossa lanterna. É claro, a cola continua branca, mas é só secar que ela vai ficar transparente. E é assim que ela fica por dentro. E o lado de fora vai ficar bem parecido com o lado de dentro quando a cola secar. Fica bem legal, né? Então, eu só vou deixar o copo secar por algumas horas. E aí eu venho mostrar o resultado final pra vocês. Então, aqui está o nosso resultado final. A cola já secou, então a gente não vê mais o branco, a gente só vê a cor dos papéis. Então, ficou muito legal. O papel tá super bem colado, porque a gente passou uma camada por cima e uma por baixo. Agora eu só volto a colocar a vela dentro e ver como fica. Bom, aqui está o nosso resultado com a vela por dentro. Ficou muito legal, né? O efeito é maravilhoso. E aí, o que vocês acharam? Obrigada por assistir o tutorial Espaço Você Mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima!